Fim de semana tá chegando e é hora da gente conferir as dicas pra aproveitar bem na companhia dos amigos, da família. Confira só, é Agenda Cultural. O fim de semana começa na companhia de uma das maiores estrelas da música popular brasileira. Fafá de Belém relembra em São José dos Campos sucessos no show Guitarradas do Pará. A apresentação é de graça. Em Pindamonhangabo, sertanejos Eric Bruto e Gustavo comandam a noite na Associação Atlética Ferroviária. Começa hoje também a feira Anime Pinda, com atrações do universo geek, cosplayer e muita cultura K-pop. No sábado, a dica é a apresentação de Lilia Jardim em São José dos Campos, entrada de graça. E o dia também tem espaço pro samba de Ferrugem em Lorena. A tarde de domingo conta com a programação pra criançada o convite é da turma Baby Shark Live Musical, que vem a Taubaté. Sabe qual é a boa desse domingo? O Baby Shark Live Musical, no Teatro Metrópole, em Taubaté. E pra fechar com muita gargalhada o fim de semana, em Taubaté tem o stand-up comedy de Marco Cirilo. Se liga no recado. Quero você comigo, no meu show solo, do interior pro mundo. Eu tô com um monte de história nova. Bacana, hein? Olha, um menino e o violino. Você vai conhecer agora a história do Luiz Gustavo. Ele mora em Caçapava e desde criança ele escolheu o instrumento como o melhor amigo dele. Hoje ele já é gente grande e vai alçar voos mais altos pra fora do país. Desde a gestação, que o meu marido colocava fone de ouvido na minha barriga. E aí a gente percebia que ele mexia, ele gostava. Então começou ali. Eu acho que, até eu comento com o meu marido, olha, a culpa é sua, porque você estimulou demais ele na música. Esse é o tipo de culpa que ninguém teme em sentir quando o talento existe. Há 10 anos, Luiz passa boa parte do dia em companhia do violino. Uma relação que transborda a intimidade. A gente percebia que ele gostava muito de música e eu achava que era importante aprender o instrumento, mas nunca pensei como profissão. Eu levei pro violão, que era o que eu achava. Só que chegando lá ele viu o violino pendurado. Ele falou, não, mas eu não quero violão, eu quero aquele ali. E ele não sabia nenhum nome. Aí a moça explicou pra ele, ó, é um violino. Ele falou, então, é esse que eu quero tocar. Pela casa, o registro de participações do jovem músico tem lugar de destaque. Por dois anos, Luiz Gustavo participou do projeto Guri em Caçapava, um trabalho de educação musical que mistura o ensino da arte com o desenvolvimento humano. Foi lá que eu tive o meu primeiro contato, tanto de apresentações e de aulas mesmo. Foi onde eu comecei a tomar gosto pela coisa, assim, mas ainda totalmente pensando apenas como uma atividade, não como uma profissão, não como uma carreira. Mas isso era apenas o começo. O talento do menino era a atração nas festas de família. Sempre faziam questão de pedir aquela palhinha. Na formatura do ensino fundamental, um convite mais do que especial. O dono do buffet, ele sugeriu, né, porque ele já me conhecia antes, e aí acabou sendo uma surpresa pros professores e pro pessoal que também tava se formando comigo. E foi bastante interessante. E esse talento foi se aprimorando. Hoje são seis horas de estudos por dia. Pra isso, ele enfrenta 40 quilômetros de ônibus pra chegar na escola de música que fica em Taubaté. E graças a esse empenho e dedicação, Luiz agora se prepara para dar um importante passo em sua precoce carreira musical. Recentemente, ele foi aprovado para participar de um intercâmbio em Mississipi, nos Estados Unidos. Sempre foi um objetivo meu participar de algum festival ou de algum projeto de música fora do Brasil, né. E surgiu esse festival, que vai ser agora no meio do ano. E eu tô bastante, assim, ansioso e creio que vai ser uma experiência muito boa. Acredito que eu vou voltar com uma bagagem muito boa, assim, de lá de tudo que eu posso absorver. No começo foi um susto, porque já ia para um festival fora, assim, confesso que eu fiquei meio... Mas não tem como falar, não. O desafio agora é conseguir arcar com os custos da viagem. O valor de seis mil reais está longe do orçamento da família. Incentivado por amigos que se sensibilizaram com a história, ele organizou uma vaquinha virtual. Mas a meta ainda está longe de ser alcançada. Qualquer ajuda é bem-vinda sempre. Então, essa é a maneira que eu tô encontrando. Também vou fazer algumas rifas, algumas coisas também para agregar e para tentar conseguir esse dinheiro. Tanto para pagar o festival, das passagens, né, que também não são baratas. E conseguir alcançar mais essa etapa. É aqui que o jovem violinista ainda vai passar algumas horas do dia antes da estreia dele para o mundo. Há dois meses de fazer a sua primeira apresentação em um palco internacional, é hora de ajustar o instrumento e completar aquelas notas que podem mudar a vida dele de uma vez por todas. Menino extremamente disciplinado. Traz o material, quer seja métodos, peças, tudo estudado. E também, assim, ele é um referencial para os outros. Para o jovem menino, este é apenas o início da caminhada na música. E quando falamos com ele sobre sonhos, será que ainda tem algum que ele queira realizar? Acho que ainda tem muita coisa para eu descobrir enquanto músico, enquanto artista e também para eu conquistar como profissional, eu acho. Que esse é só o começo. Obviamente já teve muita coisa antes, mas ainda tem muita coisa pela frente. Bom, Luiz Gustavo precisa de seis mil reais para realizar esse sonho e até agora arrecadou 15% disso e você pode ajudar. É só acessar o site vaquinha.com.br. A gente fica por aqui. Vem aí o Tony Blade com mais notícias no Vale Urgente. Eu volto amanhã na edição de sábado do Bande Cidade. Até lá. Tchau.